No vlog de hoje, vou começar o dia trabalhando de um café e passear por um cemitério. Eu sou a Luciana Couto, uma jornalista apaixonada por mostrar o mundo para o mundo. Eu realmente acredito que cada dia tem algo de diferente e especial e quero provar isso documentando cada dia da vida. Sim, todos os dias. Se você é novo por aqui, muito prazer. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar minha jornada. Se você gostar deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo para me ajudar. Agora, pega a pipoca que o vlog vai começar. Bom dia! Vamos lá começar mais um dia. Tchau! 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 Depois do café e de trabalhar um pouco, fui a um cemitério aqui em Toronto. Sim, um cemitério. E o motivo? Para fazer fotos de outono. Eu já tinha comentado que eu queria sair para fazer fotos das folhagens de outono, assim que as cores ficassem mais vibrantes. E aí eu vi que hoje era um dia bom, porque não está tão frio, está gostoso, está super agradável de andar. As folhas já estão mais vivas. Eu acho que ainda não está no pico, mas já estão mais vivas. E eu pesquisei lugares em Toronto para você tirar foto da folhagem de outono. E um dos lugares que apareceu foi esse cemitério aqui, o Necrópolis, Toronto Necrópolis. E falava que é muito bonito e tal. Assim, eu fiquei meio na dúvida de vir, fazer um vlog, mostrar o cemitério. Mas eu falei assim, ah, vocês sabem como eu sou curiosa, né? Eu resolvi vir para ver o que ia acontecer. Resolvi vir para ver o que eu ia encontrar. E realmente é muito bonito. Acabei de chegar, ainda não tenho muito para falar, mas está bonito até agora. Olha que linda a cor dessa árvore. Está um vermelho bem intenso. Eu não sei se o vídeo faz jus, mas é muito bonito. Aliás, tem uma amarela aqui do lado. Ali tem outra amarela. Que lindas estão as árvores aqui hoje. Confesso que eu esperava mais das árvores desse cemitério. Supostamente, aqui seria um excelente lugar para apreciar as cores de outono. Mas talvez nem seja culpa do lugar, mas do tempo em si. Acho que ainda não chegamos ao pico das cores. Quando a gente vê aqueles amarelos e laranjas bem fortes. É claro que tinha, sim, árvores amarelas ou laranjas, inclusive vermelhas, aqui ou ali. Mas a maioria ainda estava verde. Já que estamos aqui, vamos aproveitar e passear um pouco. Definitivamente, não existe lugar melhor para andar em paz e se desconectar um pouco da cidade. Aliás, é também perfeito para fazer fotos analógicas com uma câmera totalmente manual. Já que não há muito movimento por aqui. É interessante, né, que a gente no Brasil, a gente não tem muito costume de passear num cemitério. Não que as pessoas aqui também tenham o costume de passear num cemitério. Mas a gente não tem muito costume de visitar o cemitério. A não ser que seja realmente para um enterro ou para visitar alguém que está enterrado lá e tal. Mas quando eu morei em Buenos Aires, eu morei bem perto do cemitério da Recoleta. E é uma atração turística lá em Buenos Aires, né. Se você já teve a oportunidade de ir a Buenos Aires, provavelmente você, se não foi, pelo menos você viu no guia de viagens falando sobre esse cemitério. E é interessante que eu morava bem perto. Então, às vezes, quando não tinha nada para fazer, eu ia para lá. Porque eles tinham uns tours guiados muito legais, muito interessantes, em que eles contavam sobre os túmulos. Porque tinha muita obra de arte lá nos túmulos, né. As famílias mais abastadas da cidade, elas encomendavam os mausoléus da Europa. Copiavam, inclusive, o que elas viam em cemitérios na Europa e traziam para Buenos Aires e tal. Então, tinha muita coisa legal, assim, no tour. Além de contar a história de alguns mortos que estavam lá, que as histórias eram interessantes e tal. E eu lembro que cada guia fazia o seu próprio tour. Então, se você pegasse guias diferentes, você pegava tours diferentes. E eu acho que eu fiz com todos os guias lá. Porque quando eu não tinha nada para fazer, eu ia para lá. E eu aprendi a gostar de passear lá. Quando eu não tinha muita coisa para fazer, como era do lado de casa, eu ia lá, leia um livro e tal. Caminhava. Era bom para caminhar, porque é um lugar que você não ouve muito barulho de trânsito e tal. Então, eu aprendi a gostar. Não que eu goste do ambiente de cemitério, mas eu aprendi a ver com outros olhos, digamos, sabe. Eu realmente, eu tenho curiosidade de ver como é que é. E quando eu fiquei sabendo que as árvores aqui eram bonitas, obviamente, eu quis vir aqui para ver as árvores e fotografar. Por uma experiência diferente, não é todo dia que você fotografa árvores num cemitério. Então, hoje estamos aqui para isso. Eu achei ele pequeno, eu imaginava que ele seria um pouco maior. Mas é interessante, é bem bonito. E é bem aquela cara de cemitério quando você vê em filme, em filme americano. Aquelas lápides, só mesmo a lápide mesmo, sem o túmulo. E tem muita gente enterrada que você vê usando, por exemplo, aqui na minha frente, a pessoa. É uma mulher funny, funny Jane. Morreu em 1923. Aqui atrás tem um de 1925. Esse cemitério é muito antigo, então tem muita lápide, muito antiga. Este é o cemitério ecumênico mais antigo de Toronto em funcionamento. Foi criado em 1850, numa área que era então localizada no limite da cidade. Com o crescimento de Toronto, hoje está praticamente no centro da cidade. Ainda faz sepultamentos, mas não são frequentes, porque não há muito mais espaço disponível. Para mim, o mais bonito é a entrada, com um arco neogótico e uma pequena capela no mesmo estilo. Caminhando, percebi que muitas lápides são do século XIX. E eu diria que é até bem simples, principalmente se comparamos com as que vemos em outros cemitérios famosos no mundo. E faça essa comparação, porque aqui estão enterradas pessoas importantes da história canadense. Como George Brown, fundador do jornal de maior circulação do país. E William Mackenzie, líder rebelde canadense contra a coroa inglesa. Devo ir ou não devo ir? Vamos descer e ver o que a gente encontra aqui. Nossa, quanta coisa! Bem que eu estava achando pequeno, mas olha, ali para baixo tem mais. Vamos ver onde a gente chega aqui. Vamos ver onde a gente chega aqui. Agora, imagina ser enterrado aqui, logo no início da escada. Quanta gente não pisa no seu túmulo, né? Eu não vou recomendar a você a sair para visitar cemitérios. Mas, se posso extrair algo de valor para você dessa minha caminhada inusitada, seria o conselho de sair da sua zona de conforto. Quando foi a última vez que você visitou um lugar curioso? Eu cheguei em casa e o Cris já está preparando o almoço. Não preciso trabalhar hoje. Então, chegou a nossa caixa de comida dessa semana. Vamos abrir e guardar tudo. O passeio de hoje foi até bem interessante. Se você, por acaso, um dia for visitar Toronto e estivesse perguntando se vale a pena, se você tem que incluir esse cemitério no seu roteiro e tal, eu diria que não. Eu acho que não é um lugar, assim, de atração turística e tal. Tem alguns famosos canadenses, tem algumas personalidades da história do Canadá que estão enterrados lá. É curioso. Eu diria que se você tem curiosidade ou se você tem tempo sobrando, é um lugar muito legal de passear, é bonito, é agradável. É um lugar realmente bem agradável. Mas, não diria que é um lugar imperdível para você ir. Mas foi, com certeza, uma experiência super divertida para mim. Eu adoro essas coisas curiosas e diferentes. Mas, eu nem consegui terminar de tirar todo o filme. Eu só bati, acho que, um pouco mais da metade. Então, eu devo ter que sair ainda essa semana para terminar antes de eu revelar. Porque, sim, eu faço fotografia analógica de filme e eu ainda revelo em casa. Então, eu tenho que terminar o filme para eu poder revelar e eu revelo em casa. Aliás, acho que eu nunca comentei aqui no vlog que eu gosto muito de fotografia analógica. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso aqui no vlog, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu posso ir falando de vez em quando quando eu sair para as minhas saídas fotográficas e quando eu for revelar filme e tal. É bem divertido, eu gosto bastante. Então, essa semana que a gente recebeu foi um, olha, um showman de camarão. Outro prato de camarão, dessa vez um... Ah, a gente fez isso há uns dias atrás, eu acho. Ah, não, é um pouco diferente, parece. Que é um bowl de camarão, estilo mexicano. Ah, e temos também steak. Então, já sabemos qual é a receita do vlog de sábado, né? Bom, está tudo aqui. Hora de guardar a comida. Então, vamos lá preparar o jantar? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.